Música Chega sempre comigo e alguém me canta Chama a vida da malha escura Cuida atrás de vocês Moleque sem saber onde você está Citar, tirar Nem imagino se te encontrar Pra lá, pra cá Chega junto e eu quero te beijar Tudo difícil acreditar que eu escrevi isso aqui Se fosse um tempo atrás ia morrer de rir Achar que tudo isso é uma grande besteira Sem era nem beira, mas evoluir Hoje amo a família que constituí Que esse amor de meninos que citei aqui Tamo junto e nada mais nos importa Deixa ele achar que a nossa vida é torta Te amo e sei que tu me ama também Sempre na correia e ajudando alguém Obrigado por ter me encontrado Vou fazer de tudo pra ficar do seu lado Te amo demais, cê tá ligado Valeu por tudo, valeu por ter me reencontrado E aí? Lembra quando me pediu? Não sei se era isso, mas foi isso que saiu Feito com carinho e amor Será poeta conduzido por um professor Poeta, duas fotos, seja o que for Seu lado rola tudo de som a moto Palavra forte Só deu a certeza que a gente teve sorte E que sorte Vamos ficar juntinhos Pra lá, pra cá Chega junto e eu quero te beijar Pra lá, pra cá Chega junto e eu quero te beijar E aí? Lembra quando me pediu? Não sei se era isso, mas foi isso que saiu Feito com carinho e amor Será poeta conduzido por um professor Sega sempre por mim, quer ouvir Me encantar Essa madrugada vai me inspirar Porque na tarde tu se existe junto e relax Saber onde tu se está Cita De lá Uma de lance te encontra Pra lá, pra cá Chega junto e eu quero te beijar Tchau 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 Tchau